Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E pessoal, olha só, viemos mostrar pra vocês aqui como testar um controle pra ver se está funcionando corretamente Testar botão por botão ali, os direcionais e tal Vocês vão aqui no menu iniciar do Windows, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão digitar aqui CMD, tá? Vai aparecer aqui o Command Prompt, prompt de comando O que a gente vai fazer agora? Vai aparecer essa janelinha aqui, né? Vocês vão digitar aqui pessoal, vocês vão digitar joy.joy.cpl Vai abrir essa janelinha aqui, ó, tá? Vai abrir essa janelinha Se o controle não estiver aparecendo aqui, significa que ele não está conectado corretamente ou deu algum problema na conexão Então no meu caso aqui, eu vou ativar o meu aqui, que ele é Bluetooth Tá? Deixa eu ativar ele aqui Estou ativando ele Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Conectou aqui, ó, NGDS Agora vamos clicar aqui em propriedades, ó Clicamos nele, selecionamos, vamos em propriedades aqui, ó Vai aparecer esse carinha aqui, agora eu vou mexer aqui os botões, né? Vou apertar aqui, ó Pra vocês verem, ó Tá tudo funcionando, meu Já testei antes, né? Só pra mostrar pra vocês mesmo como entrar nessa tela aqui, ó Então por aqui vocês podem fazer o teste botão por botão aqui Tem uns direcionais aqui, né? Tem aqui o analógico esquerdo, o analógico direito, ó E os botões aqui, ó No meu caso aqui Todos os botões estão funcionando certinho Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês Deixem seu gostei e se inscrevam no canal se estiver aqui pela primeira vez A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo, beijo do nego Ué, isso foi rápido, hein? Ah, moleque, velho